Alimento Diário Série Os Ministros da Nova Aliança Título do volume 3 A Minha Graça Te Basta Autor Esdrasmar Título da semana 2 Deus Me Habilitou Segunda-feira Ler com oração 2 Coríntios capítulo 4 versículo 2 que diz Tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Deus nos habilitou para sermos ministros da Nova Aliança O tema desta semana é Deus Me Habilitou. Ao longo dela, veremos que Deus nos escolheu e conta conosco para sermos ministros adequados da Nova Aliança. Ao permitir que Deus trabalhe em nós, seremos aperfeiçoados para cumprir nosso ministério. Devemos seguir o exemplo de ministros como o próprio Senhor Jesus e Moisés, que foram fiéis em toda a casa de Deus e também tomar o exemplo de tantos irmãos fiéis que vieram antes de nós. E por fim, perceberemos que cada irmão é um ministro de Deus e está sob aperfeiçoamento. O Senhor levanta situações cotidianas para nos treinar para o exercício de nosso ministério. Os discípulos de Jesus foram treinados enquanto andavam com o Senhor, ou seja, aprendiam servindo. Deus deseja aperfeiçoar-nos da mesma forma. Não é necessário estudar por vários anos para começar a cumprir nosso ministério. Os irmãos novos podem fazê-lo imediatamente, pois também foram habilitados e já receberam o ministério da parte de Deus. Já os irmãos com mais tempo de vida da igreja devem buscar renovação da mente e viver em comunhão com o Senhor, para remover a tradição e todas as coisas velhas, de modo que não se tornem ministros da letra e sim do Espírito. No Espírito, serviremos em novidade de Espírito e de vida. Deus nos habilitou como ministros da Nova Aliança. Quando tiramos a habilitação para dirigir, passamos por estudo e treinamento. Entretanto, com relação às coisas espirituais, à Nova Aliança, quem nos habilitou foi Deus. Dele vem a nossa suficiência. Deus deseja glorificar-nos, introduzir-nos na comunhão da trindade divina. Nem mesmo somos capazes de pensar em algo tão elevado como habitarmos em Deus e Deus em nós. Precisamos pedir ao Senhor revelação e uma mente renovada para entendermos esses conceitos divinos e o plano de Deus. Assim, não ficaremos na superficialidade dos movimentos cristãos dos dias atuais, que enfatizam prosperidade, imediatismo e a busca de coisas materiais, mas obteremos revelação acerca da meta de Deus, o ministério e os ministros da Nova Aliança. Para ser ministro do Novo Testamento, é necessário chamamento divino, pois parte de Deus a intenção de dar-nos esse ministério. De outro lado, precisamos de uma vontade resoluta para desempenhá-lo. A vontade de Deus em tornar-nos ministros, encontra abertura nos corações desejosos de ser seus ministros. Por isso oremos, Eis-me aqui, Senhor. Quero receber esse ministério e participar juntamente contigo. Faz queimar em meu coração o encargo que ardeu no coração de Paulo e dos demais servos fiéis do passado. O apóstolo Paulo enfrentou diversas tribulações. Fui preso, chicoteado, fustigado com varas, passou fome e sede, nudez e frio, passou por perigos entre falsos irmãos, naufrágios, esteve um dia e uma noite na voragem do mar. Além dessas coisas exteriores, havia o peso da preocupação com todas as igrejas. Qualquer outra pessoa, em um naufrágio, se preocuparia com os tubarões. O apóstolo, contudo, não pensava em sua própria vida ou segurança, mas se preocupava com a necessidade dos irmãos. O ministro da nova aliança existe por causa da igreja e da necessidade dos irmãos. Sua vida está atrelada ao plano de Deus, pois ele nos habilitou para sermos ministros do Espírito, para servir e dar a vida pelos irmãos. Não somos da antiga aliança da letra, que mata, e sim, do Espírito, que dá vida. Como ministros neotestamentários, precisamos entender que este ministério, do qual participamos, é único e singular. Não há dois ministérios. Há somente um ministério, único, singular, universal, divino, no qual todos nós estamos e do qual todos nós participamos. Nos versículos que vamos apresentar ao longo desta semana, este ministério aparece da seguinte maneira. Este ministério, o ministério, este ministério, o ministério. Não é qualquer ministério. É este ministério, o ministério. Para Deus só existe um ministério, o ministério, este ministério. Lemos em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Aqui se diz este ministério. Quando temos este ministério, não desfalecemos. Tomemos cuidado, pois a todo instante somos submetidos a situações de desânimo, situação econômica, condição de saúde, enfermidades, dificuldades familiares, problemas de relacionamento entre irmãos, entre vizinhos e dificuldades na vida da igreja. Mas por termos este ministério, não desanimamos. O ministro deve ter visão clara acerca deste ministério, pois sendo governado por ela, quando as instabilidades emocionais e os ataques do inimigo surgirem e o desânimo vier, exercitará seu espírito e esse sentimento de desalento irá embora. Invocando o nome do Senhor, a visão governante se apodera de nós e somos reanimados. Mesmo que venhamos a desfalecer, por meio da visão e exercício do espírito, somos encorajados a seguir adiante, pois o Senhor nos equipou com a capacidade de nos reanimar. Um ministro pode deitar-se no sofá, ir diante do Senhor e clamar, Oh Senhor Jesus, não dá mais. Está muito difícil. No entanto, mesmo passando por dilemas, ao olhar para o relógio, vê que está na hora da reunião da igreja, levanta-se e vai para a reunião. Quem tem visão não se permite desanimar. É semelhante a uma mãe que, mesmo sentindo mal-estar, se levanta para servir, cuidar e alimentar os filhos. O ministro de Deus tem sobre si esse encargo, uma grande comissão de cuidar dos irmãos e não se permite desanimar, pois, tendo esse ministério, não desfalece. Pergunta de hoje, como alguém pode habilitar-se para o ministério? Jesus é o Senhor.